E aqui no Semi Novos da Santa Vila Toyota você olha todos os detalhes realmente para você ter segurança e qualidade para comprar o seu veículo e preço muito bom. O Pasfini separou para a gente a primeira de hoje, é uma RAV. É uma RAV 4 2014 de R$ 79,900, ela leva por R$ 77.900. Ó a Hilux aí ó. É uma SW4 4x4 2015 de R$ 147.900, por R$ 144.000, você leva hoje. E essa Captiva? É uma Captiva Sport 2012 de R$ 49.900, ela leva por R$ 46.000 hoje. Agora falta o que? Só ligar para cá, telefone Pasfini? 21-32-21-32. A Nelviário Contorno Sul com a Fiúza, válido também para você aí de Franca e região, na Champanhar. Vem correndo para Santa Emília aproveitar.